Você entrou na minha vida em uma dessas histórias que ninguém diria que ia ter um final feliz. Não consigo pôr em palavras o que me fez me apaixonar por você. Acho que foi esse sorriso lindo com essas covinhas. Ou talvez esse mineirês que fica tão irresistível saindo da sua boca. Ou até mesmo do seu jeito forte e decidido. Eu tentava entender como você, o que eu tinha acabado de conhecer, não saía da minha cabeça. Como se cada tchau que eu desse fosse com uma vontade de nem ter ido embora. Não demorei a perceber que você é muito mais do que simpática e atraente. Conheci esse seu jeito que mistura delicadeza, força, sensibilidade e persistência. O que te faz uma mulher determinada, companheira e amiga. Você encheu a minha vida de amor e de paz. Me deu motivos para rir e para lutar. Me fez acreditar que posso ser a cada dia um pouco melhor. E não importam os desafios ou a distância. Você nunca deixará de ser a minha amada. A mulher da minha vida, a quem amarei. Seja na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E acima de tudo, quero te fazer muito feliz. Quero merecer o seu amor. Eu não me agradeço. Obrigada. Aplausos Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Aquele menino de roupas furadas que entrou na minha vida feito um furacão, conquistou meu coração e na primeira semana de namoro eu não queria fazer mais nada que não fosse com você. Na segunda semana de namoro eu disse, quero casar com você. Você pensou que eu fosse louca. Você me mostrou que homem pode ser gentil, cavaleiro, sem por isso ser menos homem. Por você me apaixonei diversas vezes ao longo do tempo. Por me tratar como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo. São coisas do cotidiano que você faz parecerem especiais. Esquentar meu pão enquanto me levanto. Me dar o maior pedaço de carne. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Todas as vezes você faz isso. Desde o início do namoro e eu acho isso lindo. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Estenderam a mão para mim todas as vezes que eu vou me levantar. Amém. 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 Celebrar este encontro é celebrar Deus conosco que é amor e amor que finda para nossa vida eterna. A gente tem certeza que Deus não nos desampara jamais e que vocês hoje, dizendo sim, com certeza estão construindo uma nova realidade na vida de vocês e Deus vai continuando dando alicerce, força para vocês serem felizes, acreditar sempre na felicidade. Amém.